Clint! Você não devia estar aqui. Sério? Eu me aposento só por uns 5 minutinhos e isso aqui já virou uma zona. Yeah, é isso mesmo. Angola perdeu a corrida para o canto sub-23? Acabou a corrida? Ou ainda dá para continuar? Bora para o que interessa que você vai gostar desse vídeo. What's up, Footers? A nova geração dos palancas negras perdeu numa missão complicada. Falo dessa primeira mão contra a seleção dos Camarões. Onde tentamos muito, mas infelizmente perdemos por 2 a 3. Ao meu ver a seleção foi muito bem. Está melhor que a sub-17 do Brasil naquela época. Só que nessa partida, ao meu ver, os Camarões só ganharam por conta do físico. Única coisa que deixou eles com muita vantagem. A CAF tem que olhar muito bem aí nesses jovens, porque os corpos aí estão muito diferentes. Esses corpos não são de exigente com 23 anos não. Mas continuando. Dá para continuar? Óbvio que sim, né? Afinal, é só um golo de diferença. Ainda dá para cambalhotar o marcador. A única vantagem de Camarões é que vai jogar em casa. Vocês já sabem como é que a Angola é quando joga fora de casa. Se a Angola começar a tontar, quem mova? Mas sim, quanto a isso, o resultado para mim vai dar muito positivo. Ainda dá para a Angola continuar. E quando é que será o próximo jogo? Família. Família. Lembrem-se que será no dia 30 desse mês de novembro. A Angola vai se classificar para a terceira ronda. A Angola, se ganhar os Camarões, vai se classificar para a terceira ronda do apuramento, que só começa a março de 2023. E ela vai calhar com uma seleção próxima a Argélia. Uma seleção muito forte. Ou seja, essa ronda de apuramento é uma ronda muito complicada. Já que o Camarões é muito pequeno. Diferente dos outros Camarões normais que nos assistimos. Vou cutucando que o Camarões sub-23 acontece a junho do ano que vem. É nova vaga nas Olimpíadas. E família. Temos o Miller Gomes e o Flávio Amado e principalmente o Aquane que foi dar uma grande motivação para os jovens que estão a trabalhar em um elenco com um monte de rapazes talentosos. Estou a dizer mesmo a verdade. Não à toa teve vídeo aqui no canal para mostrar o 11 da nossa perspectiva. Jogadores como Zene, Domingos Andrade, Pedro Francisco, enfim, jogadores como esse. Aqui para frente a Angola tem jogo grande para o dia 30. Eu tenho ainda as minhas apostas em aberto que a Angola ainda vai voltar a ser o que era antes. E está a acontecer agora. Essa seleção novinha vem prometendo muito. E contra Camarões vamos passar o Sarrafo no filho do Eto'o. Vamos fazer o Eto'o chorar para eles não irem para as novas Olimpíadas. Vamos mostrar o que é a Angola, né? Mas é isso. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Comenta aqui em baixo. A Angola vai para o Cannes, a Copa do Mundo, né? Quem sabe? Epa, comentem aqui em baixo. Não esqueçam de se inscrever, ativar as notificações e obrigado pelo acesso. Aqui naował Não esqueçam de se inscrever Sete up aqui aqui aqui